Agora vai, hein? 5.300 5.300, um pouquinho mais E... 100 Talvez não tenha sido a melhor arrancada que eu patinei um pouco Mas tô satisfeito de verdade com esse tempo, hein? Tira aí meio segundo da minha patinada, talvez E aí vocês conseguiriam um tempo melhor Mas tô satisfeito Eu não sei o tempo ainda, vocês já sabem que vocês estão vendo o vídeo editado Mas eu acho que foi uma marca boa